É, hoje eu não tinha nenhuma frase pra conversar mesmo, então vamos começar essa bagaça aqui. Está começando o podcast sobre games e outras besteirinhas a mais. Podcast do Cogumelo Marrom. Será que vocês estão conseguindo ouvir aí? Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Meu, tá uma cachorrada latindo aqui, mano. Tá passando um lixeiro aqui, tá uma coisa, cara. E começando a terceira edição aos trancos e barrancos do podcast do Cogumelo Marrom pra vocês aqui. No meu canal de games, Cogumelo Marrom, do YouTube. E também no blog, blog do Cogumelo Marrom. E no meu canal de podcast, brunofsk.podomatic.com Se você gosta de música eletrônica, dá uma ouvida aí também. E hoje eu vou conversar aqui com o meu parceiro, também de escola, parceiro de games e de putaria também. Vamos começar aqui. Vamos falar com ele. Senhor Machinima. Alexandre Mu, se apresente, meu querido. Fala, galera. E aí? Beleza? Alexandre Mu. E é nóis aqui. Ele vai fazer umas perguntas aqui. Eu vou responder tudo sinceramente. E é nóis. E aí, Mu? Tudo certinho? Tudo certo, mano. E você? De boa, por aqui. Esse novo projeto. E vamos começar aqui. Uma entrevista muito descontraída. Você também, no final, vou deixar o link do vídeo pra você conferir a entrevista com o GamesBRX. Todo mundo passa aqui e sobrevive. no final, o quiz pra ver, pra testar aí as habilidades gamers de todo mundo. Mas e aí, Mu? Conta um pouquinho do seu canal. O que você traz? O que tem no seu canal? Então, Bruno, o que o pessoal que tá ouvindo é o podcast aqui do Cogumelo Marrom. O canal Alexandre Mu. Principalmente, no começo, era mais focado em unboxings, né? De jogos. De Playstation 3, que é o console que eu possuo. e era isso, né? Depois, eu comecei a fazer alguns vídeos mais variados. Que eu mostrava a coleção dos meus amigos. Que é uma série lá. A coleção de jogos de amigos que eu faço. Que eu vou na casa dos meus amigos e mostro a coleção de games dele. Não importando qual console ele tem. É mostrando a coleção geral de games dele, né? Eu não foco especificamente em um console. E eu também tenho agora... Tô fazendo gameplays. Comecei recentemente. Ainda não tô muito bom ainda, né? Tô melhorando aí cada vídeo novo. E também eu tô trazendo agora no canal minhas platinas, né? Nos jogos de Playstation 3. Mostrar o quanto é foda, né? Tipo, mostrar, né? Ó, platina e o jogo tal. Só foda. E aí, é tipo, meio que um diário, assim, de platinas. Eu vou só mostrando aqueles jogos que eu platinei mesmo. e também no meu canal tem... O que mais? Nossa, agora eu me perdi. É tanta coisa, né? Muita coisa, bicho. Você tá fera, meu. Tá fera. Então, eu tava fazendo gameplay de... Eu gosto bastante de jogo de futebol, né? FIFA 13 e PS 13. Então, sempre eu tô trazendo algum gameplay de futebol no canal. E, basicamente, é isso. Ah, e também tô fazendo live agora. Eu comecei recente com minha live aí MooStream. Que, né? O trocadilho. Que eu faço uma live aí com os parceiros de YouTube. E a gente vai falando um pouquinho assim, entendendo um pouco sobre YouTube também, canal. E todo sábado também eu tenho uma live que já... Essa live já tá mais estabelecida. Já tem um bom tempo. Que é a live Gamer2Gamer. É uma live que eu faço com uns amigos meus e parceiros aí do fórum de jogos. Entre outras coisas. Que é o pessoal que é Gamer Hardcore mesmo. E pega as principais notícias da semana e discute aí nessa live Gamer2Gamer. Falamos um pouco aí sobre a semana aí dos games, né? E, lógico, sempre que a interatividade ali com os inscritos e com o pessoal no chat durante a live. Basicamente é isso. É isso aí. Muita coisa no canal do Alexandre Bo. Vocês que estão vendo o podcast agora pode reparar que o áudio dele deu uma baixada de qualidade. É culpa do Skype, gente. Também da conexão hoje que está uma draga. Mas dá pra entender o que ele fala. Só a qualidade do áudio tá um pouquinho baixa. A minha também. Mas, bom, já que você falou aí que você debulha o Playstation 3, vamos falar então quais os consoles que você tem atualmente? Eu, atualmente, eu tenho o Playstation 3. Pra quem não sabe aí, o Alexandre conseguiu até um preço bom do Vita. Tinha até um jogo, né? Mas aí, infelizmente, valeu o Sony por ter feito uma remessa defeituosa e aí deu no que deu. Fui certeado aí, meu Vita, ele queimou a placa. Infelizmente, não... Assim, tem conserto, só que o conserto vale mais a pena comprar outro, né? E aqui eu tenho também o Nintendo 64, né? Saudoso aí, que eu guardo desde a infância. Nossa! Tenho o Super Nintendo também. Tenho o PSP. Esse daí nunca deu problema, né? Não dá bem. Tenho também o Dreamcast. Pô, saudoso o Dreamcast aí. Muito bom o videogame. Dreamcast que faz um barulho igual no micro-ondas, né? É, Dreamcast, nossa, você tá jogando algum jogo dele lendo o CD. Nossa, parece que você tá arranhando, né? Muito esquisito o barulho dele. E eu acho que é isso. Ah, tem o MSX também. E só. Esse eu não sabia do MSX que você tinha. É que ele tá meio escondido aí, tá guardado. É, da coleção aí. Quem tem coleção de consoles antigos é... Tem relíquias, né? A gente tem que guardar numa caixinha de vidro, né? Opa. Conservado, hein? É, tem que conservar, galera. Deixa eu perguntar aqui, qual o seu melhor jogo clássico? Um ou dois, assim, no máximo? Ah, clássico, eu sempre lembro, assim, que eu falo que foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, né? É o Legend of Zelda, Ocarina of Time. E eu posso citar aí também, eu não vou citar, obviamente eu não vou citar Mario, né? Porque já tá muito na cara, mas eu posso citar, assim, o Super Metroid, um jogo que eu gostei demais de jogar ele. E acho que são esses dois, assim, que eu vou recomendar. Metroid, cara, eu... Eu achava um jogo do Super Nintendo, eu achava um dos mais sombrios, cara, até mais que o Demon's Crash, aquela troca toda preta, você entra numa caverna, é... E eu acho difícil pra caceta pra jogar esse jogo aí. Não, ele é bem difícil mesmo, mas é um jogo bacana, assim, marcante, assim, marcou minha infância e... Ah, também teria o Zelda, né, Link to the Past, que eu acho que é o do Super Nintendo também. Também. São muitos jogos, né? São... Pô, se a gente fosse falar aqui, nossa, ficaria a noite toda, né? Falando de jogos clássicos. É verdade, né? Mas como a gente tem que citar esses... É, citar esses dois aí. Talvez no próximo podcast a gente cite mais. Beleza, não tem problema não. E me fala uma coisa, o que que você... Deixa eu só trocar a vinheta aqui. A que você gosta de Zelda? Vou colocar uma vinheta do Crash 3, ela meia medieval aqui. Opa, aí sim. Então, é... Falando em Zelda, Mario, é... a gente que teve a oportunidade de jogar Wii U antes de quase todo mundo, né? Aqui no Brasil, né? E o que que você teve... Qual é a sua impressão, então, falando de Wii U, o novo Xbox? É... A sua esperança, né? Brevemente, dos novos consoles aí, o Orbeez, o novo Xcaxa, e o Wii U. Algum outro que vem aí? Ah, então, como a gente jogou lá, né? Primeira mão, o Wii U, aqui no Brasil. Ah, eu gostei, assim, do que eu tô vendo, assim, agora que o Wii U tá trazendo um pouquinho mais, assim, o jogador hardcore, né? Tá dando uma atenção maior, tipo, tentando equilibrar, né, o público casual com o público hardcore. Então, eu acho bacana. Eles vieram lá com exclusividade do Bayonetta 2, que tem muita gente que gosta, né? Tem outros jogos aí vindo também em Aliens, Colonial Marines, que saiu agora. Então, eu acho bem bacana isso daí. Eu, se eu tivesse condições, com certeza compraria o Wii U, que eu achei bem bacana também o controle, né? Tablet, assim, é legal, é bacana. E nós não jogamos Zombie U, né, mano? É, infelizmente, né, não deu, o pessoal não deixou, né? Os caras não saíam da fila do Zombie U, que a gente queria mais jogar, né? Ó, mas até eu falo pra todo mundo, eu vou falar aqui, pra quem tá curtindo, meu, tem um jogo chamado Nintendo Land, cara, esse jogo não é pra criança, cara. Muito difícil, né? Eu até vou colocar, vocês podem ver aqui, que eu vou colocar uma imagem na tela, meu, esse jogo não é pra criança, cara. É igual Lego, Lego Star Wars, Lego Batman, não é pra criança. É complicado aquele jogo. Ou é nós que estamos ficando velhos, né? É, também, tem essa, tem isso também, né? E sobre o Xbox, assim, o próximo, eu ainda não sei, assim, muito o que esperar, porque ele tá meio cru aí, né, as notícias e tal. estão falando mais de, como que é, especificações técnicas, né, dos consoles, tanto do Xbox novo e do Playstation 4, né? Então, a única coisa que a gente pode esperar mesmo é que essas franquias de sucesso dessa atual geração, com certeza, vão pintar nos próximos consoles, né? Fato. E, é isso. Ah, hoje também, não sei, pode ver aqui que a gente tá gravando? Não entendi. A gente pode falar o dia que a gente tá gravando aqui, porque hoje eu vi a notícia aí de que talvez a Sony anuncia um PS Vita modelo novo aí. PS Vita, tipo, 2000, que nem se ela tava fazendo PSP. Então, eu não duvido nada que saiu uma versão renovada do Vita. Ou até uma versão Lite, né? O pessoal tá pensando que é Playstation 4, né? Ou até uma versão Lite, né? É, porque o pessoal agora tem esse anúncio aí pro dia 20 aí da Sony. Então, os caras tá pensando que é Playstation 4 e eu acho que não. Talvez pode até ser isso. Porque, pra mim, Playstation 4 e Xbox 720, vamos dizer assim, é só 2014, final de 2014. Podem anotar aí. Se eu tiver errado, podem me xingar. Então, tá anotado aí, hein, galera? Eu, eu, minha especulação pra esse mistério aí, deve ser, eu acho que é, muita coisa. Eu até um tempo atrás, como eu comentei na live do Game2Gamer, pode ser até o fim da era Playstation, eu acho que eu acho muito difícil também. Ou o anúncio até precoce do Playstation 4, do Orbis, ou, como a gente comentou agora, uma versão Lite do PS Vita. Mas é, é uma, é difícil apostar numa coisa. Eu também tô, eu tô, eu não sei o que dizer sobre isso, entendeu? Sobre esse mistério todo. ou, é uma jogada de, pura jogada de marketing. Eu, eu acredito mais que seja isso, né? Eu também, tipo, não, pode ser que eles anunciem o Playstation 4, tal, mas a Microsoft deve anunciar também o Xbox. Mas, assim, lançamento mesmo, eu não acredito que vai ser esse ano, não. Porque, a gente tá vendo que tá saindo muito jogo. também tem tido do pé das próprias produtoras, da Sony e da Microsoft de lançar um videogame novo. Porque, não teria público pra isso, porque o pessoal estaria jogando o que tá saindo agora, né? São muitos jogos bons, não são um ou dois, são vários, são mais de dez, aí se eu vou pegar. É, e, me fala uma coisa, cara, é, hoje em dia, a gente tá vendo muitas Game Girls, as menininhas aí que a gente não dava nada, elas estão aí dominando aí o YouTube. Vou levantar uma polêmica agora, agora é polêmica. O que você acha aí? Game Girls realmente joga, ou é apenas uma leve jogada de marketing aí no YouTube? Ah, tem algumas que você sabe que joga mesmo, né? Eu acompanho algumas aqui, Apesar que eu acompanho a maioria, né? Mas, assim, tem umas que eu sei que joga mesmo, que até eu tenho na PSN, ou tô sempre de olho aí que tá jogando mesmo, e tem outras que você sabe que é por um marketing, né? Tipo, você vê que a menina tá ali até com o pessoal maiorzinho no YouTube, vê que a mina é gatinha e fala, mano, cria um canal que você vai fazer sucesso, o molecada gosta de uma minazinha bonitinha que vai estar ali jogando um game, e principalmente vai colocar pra jogar COD, né? Que é o boom da internet aí, é COD e Minecraft. É, é verdade. Mas aí, o legal é saber separar aí e manter contato com quem você sabe que é verdadeiro, né? E eu já até quero abrir o espaço aqui do cogumelo marrom, nós não, nós não somos machistas, entendeu? É só apenas uma crítica que a gente tá fazendo, né? Porque realmente existe muitas meninas aí que estão se aproveitando ou até portais, eu vejo muitos portais também que fazem parceria com ela, mas na verdade, esses portais, eles colocam uma menina pra jogar ou até mesmo já um cara mesmo que tem um canal, colocam a menina pra jogar só pra levantar os views do canal, entendeu? Então eu vou abrir o espaço aqui, você que é garota gamer, que tem um canal no YouTube, entre em contato com a gente, cogumelomarrom arroba gmail ponto com pra gente fazer uma entrevista aqui, entendeu? Não só, a gente, além de eu dar um reforço pros parceiros aqui, nesse podcast, também pra você explicar porque que acontece isso no YouTube, entendeu? Mas bom, seu Alexandre Morro, pra finalizar aqui o nosso podcast, você quer participar do quiz do cogumelomarrom? Opa, manda a bala aí, vamos participar do quiz. Então, quiz cogumelomarrom, quatro perguntinhas, muito conhecimento sobre games, passado, presente e futuro e que podem ajudar o seu canal. Então, você tá preparado? Tô, manda a bala. Tá tipo tis? Tá tipo tis! Então, vamos lá, então. Vamos lá, solta o som aí, vinheteiro. Vinheteiro tá dormindo depois do carnaval, quer. Vai, vinheteiro. Prepare o seu cérebro. A partir de agora, você vai começar a jogar o quiz cogumelomarrom. Então, vamos lá. Quatro perguntinhas, primeira pergunta, um minuto pra responder. Acabou a música, acabou tudo, hein? Vamos lá, então. E você pode pedir dicas se você não souber da pergunta, tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Pergunta 1. Valendo uma moedinha do Mario. Primeira pergunta é... O jogo Carmageddon já foi proibido em vários países. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem certeza? Estou certo disso. Bom, então, vamos ver se a resposta tá certa, então. Saca a resposta. Verdadeiro. Aê! Vamos à pergunta 2. Pergunta 2. Valendo um joinha no seu último vídeo. Pergunta 2 é... Ah, acho que você vai saber. em qual série de Mega Man X, qual jogo, você deve juntar as partes de zero? Eu acho que é o Mega Man X1. Qual é o Mega Man? Mega Man X1 do zero, né? Você deve juntar as partes do zero. Você quer uma dica? Ah, eu não ia dar uma dica aí que faz tempo. Era o único jogo onde ele aparecia só no final. Agora você ajudou bem. Mas ele aparecia no X1, não aparecia? Aparecia, mas no começo. Ah, lá eu não sei. Eu vou de X1, então. X1? Se eu tiver errado, fique errado. Mega Man X1, então vamos ver aqui. Produção, será que ele acertou? Errou. Mega Man X2. O 2? Ah, então é isso. Você tinha que juntar as partes dele, derrotar aqueles três mestres, entendeu? Aí sim, tá vendo? Eu joguei mais um 1. É, então. Tem que jogar, mano. O cara que joga Mega Man X tem que jogar todos, mano. Ixi, aí tô lascado, tem uns 10, mano. Então, tem quase 10, o X tem quase 10, né? Então, vamos à pergunta 3. Pergunta 3. Falendo o favorito do seu último vídeo. Pergunta 3 é... Ultra 64, era o codinome do Nintendo 64? Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Isso. Vamos ver então se você acertou. É que o seu áudio travou aqui. Vamos ver então. Tá certo a resposta. Verdadeiro. Era o primeiro codinome, mas o nome do Nintendo 64 ia ser Ultra 64, até por preguiça do dono da Nintendo. Por incrível que pareça, cara. Pergunta 4. Valendo um compartilhamento do link do seu canal nas redes sociais do Cogomelo Marrom. Essa aqui é difícil, hein? Vamos ver aqui. Beatles. Teve... A banda Beatles teve uma versão de Rock Band produzida? Verdadeiro ou falso? Beatles. É que sim. Verdadeiro? Verdadeiro. Saiu até com bateria, guitarra, tudo, né? Completinho. Acertou, rapaz. Acertou. Acertou. Acabou o podcast. 3ª edição do podcast do Cogomelo Marrom. E eu quero agora que você, Alexandre Mu, faça um merchan do seu canal para quem ainda não conhece ou para quem já é parceiro continuar lá, o canal do Alexandre Mu. Opa, é isso aí, galera. Alexandre Mu. Você provavelmente vai ter aqui na descrição do vídeo, aqui do podcast do Cogomelo Marrom. Vai sim. Dê uma conferida lá. Tem vídeos de unboxings, gameplays, coleção de amigos, lives e marotas, né? Tem vídeos meus aqui com o Bruno lá no canal e é bem legal o conteúdo bem variado. E aí, se inscrevam lá, acompanhem se gostarem. Se inscrevam aqui no Cogomelo Marrom também, dê um gostei no vídeo, adicionem os favoritos, compartilhem e ajude aqui nossa amiga a crescer aqui no YouTube que ele merece. Beleza? Vou ficando por aqui. Falou! Modéstia sua, cara. Eu até fico emocionado quando você me ajuda agora que o senhor é machínimo, né? Que o senhor esquece pra te falar, né? Então, galera, até a próxima edição. Se rolar a próxima edição, esse é o podcast do Cogomelo Marrom e aqui dê um joinha favorito, compartilhe, inscreva-se pra receber aí as atualizações no meu social. E você que tá conferindo no blog, comenta aí. Não precisa ter conta, você pode comentar. e aí no podcast você pode compartilhar o link aí com os seus amiguinhos. E até a próxima. Eu sou o Bruno do Cogomelo Marrom. Meu Twitter é arroba BF2375 vai estar aí na descrição. Espero vocês até a próxima. Tchau, galera! Tchau, tchau!